Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu hoje trago-vos um vídeo de 12 livros que eu quero ler em 2020. Eu já estou um bocadinho atrasada com este vídeo, ele já devia ter sido há mais tempo, só que agora no fim do ano, no início do outro, há sempre muitos vídeos para fazer, de fim de ano, depois coisas que eu quero fazer em 2020, então estou acabando de ficar um pouco atrasado, porque fui lançando outros. O que acontece é que ainda tinha-se de gravar, ainda há outros que quero lançar de 2019, de wrap-ups, etc, e também, se calhar, projetos para 2020, mas, por isso, dessa forma, há opiniões que eu já gravei, de livros que eu já li, só que não estão a sair ainda, porque eu estou a meter primeiro estes vídeos que são mais urgentes, de sair agora, nesta altura. As opiniões já estão algumas gravadas, mas ficarão em stand-by, até eu publicar estes vídeos todos, e depois vocês irão ver se estiverem à espera de alguma opinião específica aqui no canal, já sabem que sairá depois em breve. Portanto, vamos lá começar por vos mostrar os livrinhos que eu quero ler este ano. Então, primeiro tenho aqui, Baixão Proibida, da Penélope Douglas, que foi um livrinho que a Leia me ofereceu, me enviou, é obrigada, ele é um New Hadult, eu não costumo muito ler sobre este género, mas fiquei curiosa, porque normalmente eu vejo muito Young Hadult, New Hadult, nunca vi assim muito, ou pelo menos, cara, não sei que é um New Hadult, e eu gostava mais de ler, enquadra-se mais, cara, na minha faixa etária, do que o Young Hadult, que eu já andei a pesquisar na internet. Fica aqui esta sugestão. É um livrinho que é tão que eu quero ler, para experimentar o género, se gosto do New Hadult, se já me identifico mais do que o Young Hadult, porque não gosto tanto, e então, se calhar eu começo a ler mais género, pode ser que eu goste, quem sabe, e por isso eu quero muito experimentar a ler agora em 2020, para ver se vou gostar. Depois, tenho aqui, da mãe da Leia, já há muito tempo, do Pedro Chagas Feitas, este livro é pesado. O amor não cresce nas árvores, a Leia já me enviou este livro há em meio de tempo, só que eu ainda não li, não sei porquê, estas páginas são diferentes, o livro é muito pesado. Este livro é diferente, este livro tem uma app até que vocês podem usar no vosso celular móvel, porque as histórias estão alternadas por estas cores, cada cor é uma história, e vocês podem ir lá, e tem lá um dado que vocês deitam, e ele diz-vos qual é a parte que vão ler a seguir, e assim vocês, porque vocês podem pegar, isto tem partes de histórias alternadas, e vocês podem pegar e ler, por exemplo, toda a história verde, vão saltando partes, e vão até às partes verdes, ou até o leem tudo de seguida, e vão lendo um bocadinho de cada história, percebem? Vão alternando as histórias. Há várias formas de ler este livro. E eu fiquei muito curiosa, Pedro Chagas Feitas, eu já tentei ler, mas é aquele primeiro, acho que foi o primeiro que saiu dele, só que aquilo era muito, na altura até foi emprestado, e era muito assim, pesado para ler de uma só vez, porque é vários textos, frases bonitas, são bonitas, são, eles escrevem muito bem, mas esqueçam um bocadinho de ler tudo de seguida, depois devolvi, eu não li mais, e queria experimentar ler, tanto que isto é um registro diferente, são mesmo histórias, e eu queria experimentar ler, e por isso não pode passar deste ano, que eu quero muito ler, experimentar, e portanto, fica também aqui a sugestão. Depois, uma recomendação, aqui do Booktube, Meu Amor, Meus Segredos, Julie Recorrer, muita gente falou, muito bem deste livro, estou a tentar dar 5 estrelas, eu fiquei super curiosa, e também o quis lhe ter, e obrigada à Porta Editora, por me terem cedido, eu comecei a ler este livro, há um tempo, mas depois, não estava a se apuxar muito, e peraí, fiquei aqui, mas depois, deve começar do início, e ainda não sei, mas estou muito curiosa, porque a gente adorou, dizem que tem uns mistérios, assim, muito engraçados, e portanto, como eu fiquei tão curiosa, quero ler em breve, e depois trarei-vos também a minha opinião. Depois, um livrinho que eu já tenho aqui, há imenso tempo, que na altura, foi um livro que eu quis muito ler, comprar, porque eu adoro coisas que se passam em barcos, cruzeiros, esse género de coisas, ainda por ser um thriller, adoro mesmo, e então, eu quis muito ter, e não o tive logo, só passado um tempo, que eu consegui arranjar a bom preço, em segunda mão, que é a última travessia, do Long Tales, passas a ser um mistério qualquer, duas jovens desaparecem, se deixam rastro a bordo de um barco, em 1985, aí depois vai haver alguém, que vai voltar ao, esse barco, acho que vai fazer a investigação, sobre o que é que lhes aconteceu, acho que vão ter uma fotografia, qualquer coisa assim, e isto tem letra pequena, mas tem muito espaço, e eu estava tão curiosa, e não sei porque, que ainda não li, portanto, não pode passar também deste ano, eu quero mesmo ler este livro, porque estou curiosa, e sei que vai ser um livro, que eu vou gostar, e portanto, não sei porque, que ainda não li por aí, tem de ser mesmo este ano, depois, um livrinho que vou chegar, vão se surpreender, por eu ler isto, ou então não, José Rodrigues de Santos, o último segredo, portanto, eu adoro o José Rodrigues de Santos, eu quando li um livro dele, adoro mesmo, eu já li 3 livros dele, mas não foram assim, quando eu já tinha o canal, por isso é que se calhar, vocês nunca os viram, mas li, foram 2 da Biblioteca, e um era da minha irmã, que foi o Códex, o sétimo, o sétimo selo, não sei se é assim que se diz, e a Fórmula de Deus, e gostei de tudo, não, o Códex não gostei muito, porque era mais história, era sobre o Cristóvão Colombo, e eu não gostei tanto, mas é aqueles que se passam com ciência, foi a Fórmula de Deus, e o sétimo selo, esqueci como selo, eu gostei muito, nós aprendemos muito com os livros, e ele tem muita investigação, e por isso é que eu gosto sempre de ler, e gosto de lê-los em momentos, em que estou mesmo com o cérebro pronto, para receber muita informação, e para assimilar, e portanto, eu tenho este livro, depois comprei, porque eu estou a ler, quero ler a série por ordem, e tenho aqui, acho que este, não sei se é este o próximo, não, este não é o próximo, mas acho que a minha irmã tem o próximo, que é o, um que se fala, como é que se chama, não me estou a lembrar, mas acho que é o que fala do islamismo, não me estou mesmo a lembrar agora do nome, mas acho que este é o seguinte, que é o último segredo, este fala acho que da Bíblia, e eu estou muito curiosa para ler, e eu não sei porquê, porque eu gosto muito do José Rodrigo de Santos, e da escrita dele, não sei porquê, que eu não leio mais livros dele, e eu já tenho tantos, e eu não pego, não sei porquê, porque eu acho que tenho medo ao tamanho, porque são todos grossos, mas vai ter de ser este ano, não pode passar este ano, tenho de ler este livro este ano, o último segredo, e ler este, e ler mais, a ver se leio mais, porque eu gosto mesmo, e pronto, às vezes destraio-me com outras coisas, e não pego nestes livros mais antigos, mas vai ter de ser, depois tenho aqui, uma recomendaçãozinha, da Dora Silva, foi por isso que eu o comprei, que foi, foi sem querer que te quis, do Raul Minha Alma, que foi um livro que ela adorou, e antes antes, ela é o novo dele, e também gostou muito, ela gosta muito, a escrita do escritor, e eu fiquei tão curiosa, e tão encantada, com a opinião dela, que ela gostou tanto, e eu tanto decidi comprar este livro, e ler-lo, para ver se também vou gostar, por isso também quero muito, ler-lo este ano, porque quero ver realmente, se ele é assim, tão bom, se eu também gosto muito de escritor, e assim compro mais livros dele, eu sigo no Instagram, e ele às vezes publica assim, trechos, textos, dele, de frase, e eu gosto muito até, e por isso também quero muito, experimentar o autor, num livro mesmo, depois tenho aqui, o Deixar Ir, do David, Errol Hawkins, que foi um livrinho, que eu comprei há pouco tempo, e eu quero muito ler, ele é sobre desenvolvimento pessoal, fala sobre imensos temas, e eu quero muito lê-lo também este ano, não sei se será já, no início do ano, ou quando será, mas quero muito lê-lo, porque eu acho que vou aprender muito com ele, muito mesmo, eu tenho gostado, e quero ler mais sobre, livro de desenvolvimento pessoal, já vos expliquei isso, já vos disse, que é um tema, que eu por vezes gosto de ler, portanto comprei alguns livrinhos sobre isso, e este é um que eu quero muito ler agora, este ano, e portanto vamos ver, depois tenho aqui, o Marcada para Morrer, do Peter James, que foi um livrinho que o clube do autor, me cedeu, foi um livro, o meu gato espirrou, foi um livro que o clube do autor, sentindo? Foi um livro que o clube do autor, me cedeu, há um tempo, logo, logo ao início que eu, que eu tive parecida com eles, e eu ainda não o li, já o tenho aqui há muito tempo mesmo, e vou ter de lê-lo, sem falta, não sei se vou ler agora, para o meu projeto do Mais Thriller, que está a decorrer, se vocês não sabem, sobre o que eu estou a falar, vão ver o meu vídeo, que está a pouco já abaixo deste, sobre o meu desafio Mais Thriller, que consiste em ler, seis categorias de thrillers, durante três meses, seis livrinhos, vocês encaixam o link da categoria, e vai ser bom para agora, por pessoal, ela é de thriller, já tenho muita gente a participar, e muito obrigada a toda a gente, que está a participar, e acho que está a ser muito divertido, para toda a gente, e então, quero muito ler este thriller, não sei se vou, se calhar, lê-lo agora, ele é o segundo de uma série, não sei se vou ler agora, para o projeto, se não, mais tarde, mas quero mesmo ler este time, depois de Um Caso Perdido, da Colin Hoover, é um livro que eu também, já tenho aqui há tanto tempo, comprei uma vez no LX, este e o seguinte, que acho que está aqui, Uma Nova Esperança, que é o segundo, isto é uma trilogia, mas cá é a trilogia, acho que chama-se O Pless, só que cá em Portugal, ainda só há os dois primeiros, não sei se é uma trilogia, ou se são quatro, mas acho que é uma trilogia, este é o primeiro, e eu já combina que adoro a sílaba, e que vamos lê-los juntas, porque ela também tem de ler, fala tão bem da Colin Hoover, e eu só li um livro dela, que foi O Amor Cruel, e na altura não achei assim, nada de especial, não é que eu não tenha gostado, atenção, pensando bem, dou-lhe assim, umas quatro estrelas, não sei se na altura, das estrelas, porque já foi há muito tempo, e o Sky ainda não dava estrelas aos livros, mas se não, quero experimentar muito Colin Hoover, toda a gente adora, e quando são livros dela, ficam todas contentes, e vão logo comprar, e querem logo ler, portanto eu estou-me muito curiosa também, e quero ver se realmente este eu gosto muito, e me prendo mais, para depois também comprar mais livros da autora, para eu entrar na moda, há muita gente que diz que é a autora preferida, dessas pessoas, depois, A Rapariga de Antes, de J.P. e Dana Lanay, também lê os cozinhos aqui há imenso tempo, entretanto já tenho aqui o segundo, acho que é um autor, que ganha num passatempo, e eu acho que os livros da sua letra, eu acho engraçado, porque tem sempre umas margens enormes, e depois a letra mais pequena, acho sim mesmo engraçado, e portanto, vai ser também, tem de ser lido este ano, sem falta, porque já o tenho aí mais tempo, e já tenho outra autora, e não sei o quê, e tenho mesmo ver, não pode falhar, é um thriller, para quem não sabe, depois tem aqui um livrinho, que é lindo, a capa é linda, que é o Olhar de Sophie, da Jojo Moyes, eu comprei este livro, por causa da, Filipe, deste livro é meu, foi ela que me disse, que ele era muito bom, que ela tinha, e leu, e eu comprei, acho que foi por causa dela, ou troquei, eu já não sei, mas, ai que dia, tenho aqui uma bocadão, que cheiro, eu já li um livro dela, que foi o, um mais um, um mais, não sei como é que se chama, é um mais um, e gostei muito, é assim, um livrinho, mesmo levezinho, que sabe mesmo bem ler, é uma viagem, entre, uma família, que é a mulher, e acho que dois filhos, e depois, um tão são homem, vão fazer-te uma viagem, assim maluca, de carro, e achei muito engraçado, este país, que é totalmente diferente, o género, já é muito mais sério, aquele é mais Young Adult, este já é mais sério, já falando sobre, é Segunda Guerra, acho eu, a Primeira, 1916, Primeira Guerra, e como eu tenho gostado, muito de ler, sobre esta ação, também quero muito, ler este livrinho, e também terá de ser, está ainda sem falta, porque eu estou a gostar, muito deste tema, então, mais uma razão para ler, e por fim, o último livrinho, que tenho aqui, o Mystery Nine Helms, Robert Brinza, que é o primeiro, da nova série, que o Robert Brinza lançou, eu sou muito contente, por ele ter uma nova série, porque eu adoro o Robert Brinza, quero ler sempre, tudo o que ele lançar, e portanto, este é o primeiro, de uma nova série, e estou muito entusiasmada, para saber se vai ser, tão bom como a série, da Erika Foster, também já combinei, lê-lo com a Carla Augusto, e portanto, vai ser agora, nos próximos tempos, falta-me só ler o último, e vamos ler primeiro, o último Segredos Mortais, da série de Erika Foster, e depois vamos ler este, e também, acho que vou lê-lo, para o meu projeto, ainda não sei, digam-me então, se gostaram deste vídeo, se gostaram do género do vídeo, digam-me se já leram algum destes livros, tem alguma coisa a dizer, espero que vocês, façam excelentes leituras, em 2020, espero mesmo, que se divirtam muito, essencialmente, que retirem o máximo de prazer, e conhecimento, que vocês conseguirem, nas vossas leituras, e sejam felizes, acima de tudo, desejo-vos muito amor, muita saúde, muita paz, e realmente bons livros, portanto, beijinhos, e vemos-nos num próximo vídeo.